Não fica perto, senão vai morrer a tocha. Não, não. Ô, merada lá de acono. Não se revive, não revive. Cono. É da Lode. Caramba, tô da Lode? Ele é o Lode Liu. Lode Liu? Eu vou chamar ele de Lode Luluzinho. Não, é Lode Liu. Liu, Luzinho. Ih, outro da Fluxo ali, ó, FX. Caramba, é o Lode Fluxo, a rivalidade. Caraca, quem será que é o mais brabo aí desses caras aí? O fogareu grátis tá online. Ih, ele falou eu. Quem, quem, quem falou? Ele falou. Fala alto, menino. Tá tímido? Davi, ele acabou de falar. O pior, o Lode falou que é melhor que tu. Queria X1. Eita, chamou X1. Ele falou X1 mesmo, é isso que eu ouvi? Queria que nós fizessem. Eita, eita, vou botar um X1 do Fluxo contra a Laude. Vai ter que representar a Fluxo, hein, Davi? Uhum. Você vai representar? Eita, gracil, menino estressado. Eita, tem isso aqui, mas eu não vou deixar pra pessoa chocar, mano. O quê? É, tem top criminal, mas não sabe chocar. Ah, o cara tem top criminal, mas não sabe jogar, né? Não, mas tu falou com sotaque diferenciado, mano. Grabo. Ele é da cidade de... Não tenho idade pra falar certo. Ele fala, chocar. Parece até português, ele. Tu é português? Tu é português de Portugal? É português do Senegal, pô. Uuuu, que pariu. Free Fire, Free Fire? Tu é japonês? Li, o que foi ali? Não, tem alguém aí jogando Free Fire e... Ah, aí, Belo. Tem um jogando Free Fire aí e tem outro batendo panela. Não, tem um que tá pensando na sala. Tem, tem... E que foi, Li? Tá tocando panela aí? Eita! Eita, Li, o que foi, Li? Mas ela perguntou o que foi aí, Li? É o Loud Fluxo. Quem que canha, senhora? Quem que canha? Tô falando, tu é da onde, menino? Até de Portugal, é? Não, é China. Da China? Eu sou de Uberaba, né, mano? Uberaba, tá ligado? É São Paulo, né? Não é? Tô zoando, é Minas Gerais, né? Não, é Uberaba mesmo. Uberaba, Uberlândia? Uberaba. Ó, quem tá aqui pra mim, pistola de cura? Li, tá aqui, ó, meu adversário. Tu não sai voltar não, né? Não sei o tamanho, tá fofo. Eu vou te trocar no saco na cara aqui, ó. Eita, vai dar um socão na cara dele, só porque ele não quer te curar. Olha, eu vou falar, quem eu acho que ganha nessa briga aí? A Fluxo, mano. Valeu? O Fluxo ganha, eu acho, hein? Valeu, ele falou, valeu. Caralho. Ih, ó, o Li falou. Li, tem salinha? Tem salinha? Eita! O cara quer representar os dois fãs, um fã da Láudia e outro fã da Fluxo. E aí, Li? Ele foi uma facada, hein, ó. Que isso, ameaçou uma facada. Tu viu? É pra trás, Peter, Peter. É a Rita? Tô olhando. Ó, aqui. Eita, eu também tenho, ó. Opa, chinelada. Chinelada. É, pô, eu sou igual... Tá ligado quando tua mãe tá bolada contigo? Ela fala, não corre não que eu vou te pegar! Tá ligado? Aí tu corre, ela pega, ó. Uma faca vai longe, ó. A chinelada vai longe. Eu? O load ali não tem esquema sabe jogar? Ô, Peter. Oi. Vem cá, então. Por favor, eu vou fazer um teste com você. Vai, faz um teste comigo aí, vai. Faz, eu tenho que matar alguém. Eu tenho que matar alguém? Com um tiro? É, lá tem que ser da cabeça pra matar com um tiro. Já conseguiu isso? Tá, tá, tá. Sabe o que eu vou fazer? Então eu vou pegar uma carapina. Tu tem uma carapina pra mim aí? Eu vou matar o cara com um tiro só, mas eu preciso de uma carapina. Aí, boa, eu vou pegar. Então o seu desafio é uma ordem. Aqui, ó. Calma aí. Pronto, agora eu vou matar o cara só com um tiro. Com um tiro, quero um tiro. Você duvida? Duvido. Qual o seu ouvido? Brincadeira, brincadeira. Tô zoando. Mataram ele, mataram ele. Quem te matou, quem te matou? Prefiro morrer pela granada do que ficar com vocês. Que isso? Tu se matou, cara. Sim. Não faz isso não, cara. Agora eu tô com o kit, agora eu vou ficar cansando. Toma aqui, ó. Toma aqui, dois kits aqui, ó. Começa a falar merda, pô, né? Que maneirão, ele vai ganhar. Ah, eu falei brincando, mas você disse que ele ficou nervoso comigo? Não, não. Ah, então. Se quiser pode brincar comigo também. Tá de deboche, mano. Vamos fazer de ter um pato aí, ó. Me derruba então. Corta a corda aí pra tu ver. Cortei. Caramba! Caí, mano. Cê me derrubou, véi. Ainda bem que eu caí na água. Ê, mano. Aí, tem uma carapina aqui. Pega aqui pra tu jogar com carapina também. Eu e tu. Eu e tu de carapina. Eu e tu de carapina. Vem, pega aqui. Carapina é um lixo, mano. Mas eu vou pegar. Pega, pega, pega. Eu e tu jogando de carapina. Nós é o barra brabo. Vem, vem. Sabe o que faz isso aqui, ó? Vem. Você tem um gelo. Eu tenho gelo. Entra o gelo. Eu vou te prestar daqui a pouco. Tem um gelo. Tem um gelo. Pega esse gelo aí. Ele é japonês, moeda japonês. Ele é japonês, é. Ele é japonês. Tu viu, Ivan? Oi. Que isso? Tu é insta-player? De quem? Tu é insta-player? Agora tu me devolve meu gelo, safado. Ai, que visão. Tem que ver o que ele fez. Ele botou um gelo e... Ele me pediu um gelo. Aí ele fez assim, ó. Deu um tiro e botou gelo só pra mim mostrar que ele bota gelo rápido, agachado. Moleque é insta-player, hein? Ele quer entrar pra fluxo mesmo. Não, ele gastou meu gelo. Não, ninguém quer te dar gelo, não. Tu gastou nosso gelo, pô. Eu não, eu não. Para de rir, pô, seu safado. Tu é safado e tá zoando a gente, né, cara? Tu é brincalhão, né? Ele quer gastar nosso gelo só porque nós é pobre. É. Tu chuta pobre, mano? Eu não. Por que não, mano? Eu não, eu sou rico, melhorado. Tô rico, melhorado. O que isso tem a ver? Não, eu tô perguntando se você chuta pobre. Se você gosta de chutar o pobre na rua. Tava uma pessoa pobre que você vai lá e chuta pra ela. Por quê? Porque não. Porque não é a resposta, mano. Ah, só porque não, então, né? Não é porque o que é isso, velho. Eu tô checando. Quem morreu pra dança é corno, então fica aí. Quero ver tu ficar no meio do aberto, então. Bora, vem aqui, ó. Fica aqui, ó. Do ladinho. Nós tudo do ladinho. Morre nós três juntos. Vai. Vai, eu quero ver. Vem cá, vem cá, Bela. Vem cá, junta os quatro aqui, ó. Junta os quatro, junta os quatro aqui, ó. Junta os quatro, junta os quatro. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Junta os quatro aqui, ó. Eita. Morreu o menor. Vai morrer aqui, ó. Não fica perto. Não fica perto, senão vai morrer a tuxa. Tô bom. Ai, não. Ô, menor. Da lá de a corno. Não se revive, não revive. Corno. Quem tá curando ele? Quem tá curando ele? Foi, Alma. Oi, o que que são? Tá, Tima. Eu fiquei com o pé na dele. O cara já é corno. Você não quer curar o cara ainda? Não, nós ia curar. Mas nós ia esperar um pouquinho. Nós ia mandar uma dancinha primeiro. Não, tem essa dancinha. O cara dá... Mano, o cara dá a laude, pô. Quer? Ô. Ai, que cura. Eu já ia curar. E aí, Lodinho. Eu já ia curar. Lodinho. E aí, Lio. E aí, Lio. Se eu fosse tu, eu terminava. Eu queria sair do que eu faria lá e conversar com a tua esposa. Mandava uma mensagem pra ela aqui agora. Que história é essa? Tem uma música perfeita. Tem uma coisa aqui. Coloca na cabeça. Como é... Como é que é? Ok, deixa. Derrubei um lá. Muito gelo, muito gelo, muito gelo. Meu Deus, meu Deus, tem que entrar aqui, para aqui. Tô sentindo. Entra pra dentro da casa, ô. Entra pra dentro da casa, mano. Tem muito cara aqui, mano. Não, muito ruim. Eu tenho os Peter. Pra deixar repopar o cara. Porque eu tô contindo. Caí na granada. Ih, caí com a granada. Boa, boa, boa. Sai do é porra. Ui. Toma granada na cara. Caraca, Lorde Will. Ai, não tem como te defender, né, cara? Ah! Ah, que bosta, Lorde Will. Morremos? Chegou dois squads? Tem dois squads trocando aí. Famo outra, famo outra. Tava concentradinha, que tava meio quieto eu, tu viu? Tava. 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 Tava.